Olá amigos, vocês sabem que o programa VX Velocidade sempre tem muitas atrações e hoje não vai fugir a regra, mas a grande estrela do programa de hoje sem sombra de dúvida é a Kia Sportage. Nós fizemos um breve test drive com ela e vamos apresentar para vocês todas as informações necessárias para que você possa conhecer essa SUV que é sucesso de vendas da Kia Motors no Brasil e no mundo. Está conosco aqui o Luciano de Alencar, que é construtor de vendas da Kia Motors e que vai nos dar poucas explicações sobre a diferença das versões. Por favor. Boa tarde, Celso. Olha só, teve pequenas mudanças na nova versão 19 agora. Não chegou ainda a 19 e 20, já está para chegar. A multimídia ficou maior, ficou o tamanho de 8 polegadas e meia, então acrescentou uma multimídia maior e os detalhes externos de farol de neblina e os cromadinhos atrás e na frente. Essas são as principais mudanças dessa nova versão. Para a versão de entrada, para a top de linha, o que muda? Daí a versão LX, que é a versão inicial e a EX, que é a versão top, ela tem algumas diferenças. Banco de couro, banco elétrico motorista e passageiro, seis bolsas de airbag, GPS integrado já, sensor de estacionamento dianteiro, isso somente na versão EX. Além de controle de estabilidade, controle de tração e controle de aclive também. Base de preço do básico para o top de linha? Ela parte de R$ 117.990 na versão LX e vai até R$ 160.290 numa versão EX top. Hoje a versão EX nós temos três versões, três configurações, com três diferentes valores. E qual é a diferença entre essas três versões top de linha? A primeira EX não tem o teto solar, vai ser basicamente isso. A primeira sem o teto, a segunda com o teto. As duas versões iguais só mudam o teto solar. E a versão top, que tem cinco itens a mais. Estamos fazendo uma avaliação numa Sportage da Kia, ano 2019. Uma SUV que tem 167 cavalos de potência, motor quatro cilindros e um câmbio de seis velocidades. automático, CVT, direção de controle elétrica, que é muito mais gostosa de se guiar. E é um carro que ele realmente surpreende. Com uma pequena observação ao amigo telespectador, é que até então se conhecia a Sportage como uma caminhonete tradicional de off-road. E off-road até pesado. Então elas vieram para o Brasil inicialmente, por uma tradição internacional, com tração nas quatro rodas. E todos os aparatos necessários para fazer o off-road. No entanto, quando houve esta revolução no mercado de SUVs, em que a chegada do prazer feminino em guiar este tipo de veículo, fez com que as importadoras mudassem a fórmula de trabalhar esses carros. E aqui foi uma das que mudou. Deixou de trazer a 4x4 e traz só agora a 4x2. Porque essa SUV passou a ser um carro urbano. Todo mundo o dirige na cidade. Ela hoje é uma SUV urbana, com pneus só cidade, com uma suspensão mais macia, não tão dura para enfrentar as agruras de um terreno de chão batido. E apresenta um conforto bem agradável para quem gosta de guiar na cidade. Um carro, vamos dizer assim, de luxo, de alto desempenho, sem ser um sedã ou um hatch da marca. Que tem a Cerato, tem outros ali da marca Kia. Mas ela é muito agradável. Tem um volante de boa empunhadura, com todos os comandos aqui acessíveis à mão. Tem um ar-condicionado dupla zona. Uma tela de 8 polegadas, inclusive neste caso aqui, já que ela é a top de linha, com um GPS. O que auxilia muito. Eu, particularmente, já disse isso para vocês, eu prefiro ter o GPS na tela do próprio veículo, do ter que instalar o meu celular num pedestal, na frente, para usar o Waze ou o Google Maps, para poder me conduzir num endereço que eu não conheço. O carro é silencioso, é confortável, é gostoso de guiar. Acredito que qualquer um que pegar um carro desse num test drive na concessionária vai se apaixonar. Porque ele realmente, ele é profundamente agradável de se guiar. Nós estamos aqui num trecho de um distrito industrial, perto aqui da zona do Maitá, perto do aeroporto do Salgado Filho. Só para a gente ter condição de dar um passeio e conversar com vocês sobre o que é essa Sportage 2019. Banco de couro, volante de couro, palanca da mudança de couro. Vamos entrar aqui à direita, vamos ver onde é que nós vamos aqui. Tem um teto solar maravilhoso, elétrico logicamente, com uma capa protetora, se você não quer nem vê-lo, você pode colocar essa capa protetora. Nós estamos andando agora num trecho de paralela epípedo, para que vocês possam sentir eventualmente o barulho dela nesse tipo de piso. O que ela é silenciosa, exatamente por esse aspecto, de ela ter sido transformada de uma 4x4, numa 4x2 urbana. O volante é muito macio, fácil de guiar, bom de manobrar o carro, é muito agradável. Aliás, nós já falamos disso numa outra avaliação de outra marca, que é uma tendência natural da indústria de trocar todos os volantes por volantes elétricos. Essa SUV tem uma das virtudes que ela possui, e que eu quero dizer a vocês, que ela é muito segura na estrada. Tem um comportamento dinâmico bastante interessante, não é daquelas SUV que inclina muito nas curvas. Logicamente que para tudo existe uma limitação, se não pode exagerar, passar do ponto. Mas ela lhe transmite segurança, porque ela não inclina demais. Tem boa retomada de velocidade, apesar de não ser um carro construído para ser um carro veloz, não é um carro esporte, não é um automóvel sentado no chão. Ela tem a altura do solo, ela é uma SUV na realidade, e vocês não podem esquecer disso. Mas apesar de ser uma SUV, ela transmite toda essa segurança. Tem estabilidade, não tem inclinação em curvas, freia bem, acelera bem. E dá esse bem-estar para que você possa, inclusive, andar rápido dentro da motorização que ela oferece por ser um motor 2.0 com 167 cavalos. Não precisa mais do que isso para o porte dela, que tem aproximadamente 1.800 quilos. Sistema elétrico de travamento das portas e liberação das portas. Sistema elétrico dos quatro vidros, os dianteiros e traseiros. Enfim, tudo o que você possa imaginar tem controle elétrico dos retrovisores externos. E você tem aqui também uma grande vantagem que, por ser top de linha, ela te proporciona esse prazer muito gostoso. Que é o seguinte, como ela é uma SUV com câmbio automático CVT, você mexendo para o lado direito, o lado esquerdo, melhor dito, a alavanca de mudança aqui, você pode começar a cambiar manualmente nas borboletas atrás do volante. Então, você botou a terceira aqui, agora vou botar a segunda para dobrar a direita. E, ó, segunda marcha, terceira marcha. Quarta marcha, quinta marcha, sexta marcha. É muito gostoso. Esse guiar na borboleta, você... Se você botar um capacete, você vai achar que é um piloto de competição. E aí E aí E aí E aí E aí